Você já reparou na quantidade de obrigações que as empresas têm com o governo? São impostos federais, estaduais e municipais, sem falar nos trabalhistas e imobiliários. Fica quase impossível ter o controle de tudo. E sabe o que é pior? É que não ter as certidões negativas de débitos em dia pode gerar prejuízos para a sua empresa. Você precisa delas para participar de licitações, para obter financiamentos em bancos públicos, para melhorar sua classificação de risco e aumentar a capacidade de gerar novos negócios. A boa notícia é que a Benhoff cuida disso para você. Nós realizamos a emissão e controle das CNDs eletrônicas de sua empresa de forma automatizada, através de um sistema que permite uma maior organização e segurança nos prazos, para que as suas certidões estejam sempre atualizadas. As certidões eletrônicas são captadas nos sites dos órgãos e salvas na nuvem, para que você possa consultar a qualquer momento. Agora que você já sabe que podemos te ajudar com o controle das CNDs e atestar a saúde da sua empresa, entre em contato conosco. Legenda Adriana Zanotto